Tá chegando ao fim o prazo para os contribuintes quitarem junto à Prefeitura de Ipatinga com incentivos especiais os tributos de IPTU inscritos em dívida ativa. O prazo termina nesta quinta-feira, dia 30. Contagem regressiva por aí, né, Gisele? Nico, contagem regressiva, né, pra quem quer regularizar a dívida ativa junto ao município de Ipatinga. O prazo para que os contribuintes, tanto de pessoa física quanto jurídica, aproveitem o desconto máximo de até 90% ou o pagamento à vista termina neste dia 30 de novembro. Essa que é a data limite para que o munícipe, né, o contribuinte possa fazer um acordo aí com o município. Os outros benefícios previstos em lei são os de parcelamentos em 24, 48 e até 72 parcelas. Os descontos, né, se a pessoa optar por parcelar a dívida, variam de 50% a 70%. Volto com você, Nico. Tá dado o recado, né, ficar em dia com o fisco municipal, Gisele. Essa é a pegada.